Olá, eu sou a Letícia Coniche e hoje nós estamos aqui naquele espacinho que a gente reservou para bater um papo com os professores e responder as perguntas de vocês. Hoje, quem está aqui no estúdio com a gente é a Zilda Matheus, nossa bordadeira em fitas de mão cheia, né, Zilda? Tudo bem? Tudo e você, Letícia? Tudo certo. Gente, eu já conheço a Zilda há pelo menos cinco anos, né, Zilda? Ah, sim, ou mais, né? E acompanho o trabalho dela, acho maravilhoso. O cenário hoje ficou incrível, foi uma delícia de montar. Tem muita peça legal, tem muita coisa bonita, como vocês podem ver aí nas imagens. Hoje nós vamos falar um pouco sobre todas as possibilidades que esse bordado com fita traz, né, Zilda? Isso. Mas, para a gente começar, eu queria que você contasse para elas um pouquinho da sua história, né? Então, assim, como foi, Zilda, que você começou a fazer artesanato? Você começou direto fazendo bordado com fita ou isso foi depois? Não, foi direto com fita. Ah, é? Quantos anos você tinha, Zilda? 40. Sério? Até os 40? Nunca tinha feito... Você tá brincando comigo. Nada? Você nunca tinha feito nada? Você trabalhava com o quê, Zilda? Nada. Você tomava conta das crianças em casa? Isso, porque eu trabalhava, mas depois que eu tive filho... As crianças ficou em casa? Não, deixou eu trabalhar, aí eu dava catecismo na igreja. Entendi. Era isso. Fazia algumas atividadesinhas. Isso. E aí, mais ou menos, quando você chegou ali nos 40, como que começou? Porque eu passei em frente a uma loja e tinha uma toalha de bordados de fita. Eu me encantei na toalha. Achou a toalha maravilhosa? Maravilhosa. Eu entrei pra comprar a toalha. Aí a dona da loja falou, não, ela não estava, hein? Daqui a gente dá curso de bordado de fita. Aí eu, aquele dia mesmo, me matriculei. Que legal! Então, há mais de 20 anos atrás, não tinha facilidade do artesanato igual hoje. Então, não tinha revista, não tinha DVD, não tinha na televisão, não tinha na internet, não tinha nada. Aí eu fui fazer o curso, fiz pra aprender os pontos com fita, várias flores. Mas era assim, era uma hora e meia de aula, uma vez por semana. E eu aprendi o básico. E assim, até hoje eu fui criando mais coisas. E aí, com o básico que você aprendeu, você foi elaborando as outras coisas. Isso. Aí você pega e não... E não para mais. Não parei mais. Fez bem pra você em todos os sentidos. Muito, muito. Hoje em dia, o bordado, o seu trabalho com o artesanato, ele ajuda você financeiramente? Ajuda muito. Muito, né? Muito. Que bacana. Você... E é gostoso de fazer. É, eu acho. É uma terapia, não é, Zilda? É, uma terapia. Prensa o tempo, ocupa a mente. A mente e outra coisa também. Trabalho de cérebro. Outra coisa também gostosa que é que você começa, você faz a flor, você já quer aplicar em algum lugar. Em algum lugar. Não importa. Aí, quando você começa a aplicar as flores, você já quer ver aquilo terminado. Aí você vai fazer os pontos, as flores, você não vê a hora que termina pra aquilo tudo pronto. Aí você pega e fala assim, olha, foi o que fiz. Isso é bom, não é? Muito bom. Muito bom. E também bacana quando alguém pega no seu trabalho e fala, nossa, você que fez, não é? Isso dá pra gente um ânimo, não é? Dá. Realmente. Uma vontade de você fazer o próximo ficar mais bonito ainda, não é? Mais bonito, é verdade. Que bacana. E é gostoso também ensinar as pessoas, não é? Eu gosto. A Zilda tem uma história muito bacana de uma moça. Lembra, Zilda, aquela moça que escreveu pra você dizendo que ela teve muita dificuldade, mas que ela viu a Zilda abordando num programa de televisão e aquilo deu força pra ela, não é, Zilda? Zilda, conta pra gente essa história, eu gosto muito dessa história. Ela era uma moça de 29 anos, ela tinha dois filhos e ela era usuária de droga. Não, vou citar o nome, né? Sim, claro. E ela abandonou os filhos, né? Porque aí foi morar na rua, a mãe dela pegou as crianças e ela foi morar na rua. Porque ela usava droga e a mãe dela começou a criar os filhos dela. Aí um dia ela foi na casa do irmão dela, na cunhada, e a cunhada dela estava me assistindo. Na televisão. E ela sentou e toda suja, fazia oito dias que não tomava banho. Aí aquilo se interessou. Ela disse que me viu e eu falei, gente, olha, às vezes uma palavra que você diz, né? Eu falei, gente, é fácil bordar com fita, vai que aprende fácil e dá dinheiro. E aquilo chamou a atenção dela. Aí terminou o programa, ela pegou e falou para a cunhada dela, me dá dinheiro. A cunhada dela falou, eu não vou te dar dinheiro. Para quê? Para você ir comprar droga? Ela falou, não, eu vou comprar fita e vou bordar. Vou aprender a bordar. E como tem, depois que passa a gravação, a gente fala, assiste na internet, fica esse vídeo. Ela falou, você empresta o computador para mim assistir as aulas? Aí a cunhada dela falou, não, não se preocupa que eu vou lá e vou comprar tudo. A fita, vou comprar isso e você pode vir. E ela foi. Ela assistiu minhas aulas. Todo dia ela ia na cunhada dela assistir. E ela foi se recuperando, né? Foi. Aí ela aprendeu a fazer aquelas flores, tudo. Aí ela começou a me assistir. Só que ela falou essa história para mim depois de dois anos, que ela tinha parado de usar droga e ela tinha aprendido. Foi quando ela me falou. Aí, como ela mora numa cidade do interior, aí as pessoas, todas conheciam ela. Aí, como ela começou a bordar na toalha, ela bordava. Então, todo mundo, para ajudar ela, começou a comprar, incentivou ela, entendeu? Aí ela recuperou os filhos dela e ela conseguiu refazer a casa, receber a vida. E todo mundo. Ela disse que levava os filhos na escola. Todo mundo pedia, todo mundo queria. Que bacana. Que legal. Aí eu, quando eu fiz 60 anos, ela me deixou isso dando os parabéns. Só que ela me deu os parabéns, ela pôs assim, depois de dois anos. Ela pôs assim, parabéns, meu anjo. Eu não esqueço disso nunca. Que legal. Aí, eu falei, mas quem é essa pessoa? Eu não conhecia. Aí, depois ela deixou que eu era o anjo dela, porque eu salvei a vida dela e salvei os filhos dela. Aí ela me contou todinha. Aí eu olhei aquilo e chorava, entendeu? Não, mas é... Porque eu falei... É muito bacana isso, não é, Zilda? Você saber que você pode ajudar, né? Aí eu deixei, eu pus, mandei um recado. Por favor, me dá seu telefone, eu vou te ligar. Porque eu não acreditava que aquilo aconteceu. Aí ela me deu, eu liguei. A mãe dela atendeu. Eu perguntei pra mãe se era verdade, a mãe dela falou sim. Olha que legal. Aí, a partir daquele dia, tudo que ela precisa, eu pedi pra mãe dela. Aí eu converso com ela, ela não esquece de mim, ela me liga. Aí eu pedi pra mãe dela, falei, deixa eu falar com ela. Eu falei, o que você precisa? Ela falou, eu preciso, toalha, eu mando direto pra ela. Que legal, Zilda. Pra dar uma força. Nossa, e ela me manda o que ela faz. Você precisa de ver coisa mais linda. Olha que legal, gente. Tá vendo? Essa é uma história que eu pedi pra Zilda contar. Porque ela resume bem o poder que a gente sempre diz aqui que o artesanato tem. Então, assim, você aprendeu uma técnica que é fácil e que pode transformar a sua vida em alguma coisa diferente. Assim, a Zilda é uma artesã que já trabalha há 20 anos com bordado em fita. A Zilda tem revista, a Zilda tem apostila, gravou muito programa de televisão. E aqui no canal do artesanato, nós temos 23 aulas diferentes no ar. Isso são as aulas que já estão no ar. Já tem aula gravada que ainda tá pra ir pro ar. E a gente grava quase todo mês, né, Zilda? Aulas novas. Então, assim, aqui no cenário, você consegue ver um pouco do que a gente tem no canal do artesanato. A gente tem diferentes tipos de flores, feitas em diferentes tipos de toalha. Tem toalha que tem barra de etamine, tem toalha que não tem barra, tem toalha que tem um medalhão. Essa daqui, né, essa das florzinhas coloridas aqui, ela é um medalhão. Então, ela não é a mesma coisa do etamine, né? Aí vocês conseguem ver os quadros. Esse quadro aqui, esse vermelhão lindo que apareceu. Gente, a gente fica pensando que o bordado em fita permite só fazer toalhas. E não, gente, vocês vão ver aqui. A gente vai mostrar algumas peças pra vocês. Tem dois quadros no cenário. A gente tem também uma almofada. Temos uma bandeja, mas isso eu vou mostrando pra vocês aos poucos, tá? Mas, assim, o bordado em fita permite fazer diferentes tipos de peças. É um bordado que é rápido. Se vocês pegarem as aulas que a gente tem no canal, vocês vão ver que a Zilda leva cerca de 10, 15 minutos pra mostrar como que faz uma flor inteirinha, não é, Zilda? É fácil. Do começo ao fim, mostrando todo o ponto. Uma flor, eu garanto que vocês fazem em 15 minutos. E, assim, você desenvolve a habilidade, que é isso que a Zilda tava falando. Ela aprendeu o básico, né, lá na loja, no curso que ela fez. E depois deslancha e vai fazendo coisas, né? Assim, as nossas aulas no canal estão super bem explicadinhas, não é, Zilda? A gente aqui não tem tempo, a gente não para pra fazer propaganda de nada. A gente não tem um tempo que a gente precisa respeitar. Então, o tempo da aula, ele é aquele tempo que a gente acha que é, que o professor me disser pra gente que é necessário pra que a gente aprenda a fazer tudo sem ter dúvidas, né? Mas hoje, aqui, estamos pra tirar algumas dúvidas. Então, Zilda, a gente selecionou aquelas dúvidas que são as dúvidas mais frequentes que o pessoal tem com relação ao bordado em fita. Ao bordado em fita. Então, assim, uma das primeiras é... Qualquer fita dá pra fazer flor, Zilda? Sim. Qualquer fita. Qualquer fita, né? Qualquer fita. A gente tem aqui em cima da mesa alguns tipos, né? Vários tipos de fita. E, assim, fita, fita de cetim, né, Zilda? Fita de gurgulhão, fita de voal, renda, gripe, tudo dá. Qualquer tipo de fita. Tendo... Você olhou pra fita, já dá pra imaginar. Você fica assim, Zilda? Isso. Você olha pra fita, assim, já passa pensando... Já vou embora uma flor maravilhosa. Eu sei como que é. E uma das perguntas é, assim, as flores podem ser aplicadas a qualquer tipo de trabalho? Sim. Pode, né? Aonde que a pessoa preferir aplicar, ela pode aplicar em qualquer lugar. Até, inclusive, eu vi uma vez, e eu vou fazer, vou trazer aqui, é... Sabe o cesto de vime que põe a roupa no banheiro? Sei, sei, sei. Todo bordado com fita, é a coisa mais linda, com flores de fita. Nossa, deve ficar super bacana. Fica. Então, você pode aplicar as flores de fita aonde você preferir. Se for no tecido, dá pra aplicar com... No tecido. Fazendo a costura, né? Costura. No vime, você já passa uma cola. Cola. Que é uma coisa que você não vai lavar sempre, não corre o risco de descolar, né? Mas pode, aplicar no chapéu, bolsa, sapato, onde você preferir. Muito bacana. A gente tem a... Ali atrás da Zilda, a gente tem uma almofada maravilhosa. E assim, gente, eu já testei a almofada. Além de linda, ela é super confortável. É, você pode usar. Zilda, ela é uma delícia. Pode usar, Toala. Você pode usar ela, senta. A almofada, sentar, não vai desmanchar, não vai amassar flor, não vai. Não arranha ninguém, eu achei isso. Não arranha, é fita, né? E, gente, é lindo, vai. Você tem aquela almofada lá na sua casa, sem graça, que já ninguém aguenta mais ver. É. Ou, às vezes, chegou alguém e fez aquela manchinha na almofada, né? Você customizar com um bordado de fita simples e maravilhoso como esse, valoriza pra caramba a peça. Ou você resolve um problema de uma peça manchada, ou você tem um excelente presente aí na mão pra dar, ou um produtasse pra vender, né, Zilda? Isso. E vende bem? Vende. Vende, né? Vende. Você recebe bastante encomenda? Muita. É, né? Muita. Porque o bordado de fita nunca cai de... De moda. De moda, né? Isso, né? O bordado nunca cai. Eu lembro, eu era menina, tinha bordado e até hoje. E vai. E cada vez aumenta mais. O que o pessoal mais te pede, Zilda? Tem algum tema, por exemplo, assim, casamento? Casamento. Casamento. Enxoval? Enxoval. Enxoval. Muito. Inclusive, casas de vestígio de noiva me pedem muitas flores. Ah, buffet também pede muito. Pra você fazer só a flor, né? Isso. Nesse caso, você comercializa só a flor. Olha que bacana, gente. É muito interessante essa possibilidade, porque é isso. Você tem N meios de vender, de escoar a sua produção, né? Às vezes você faz um trabalho que é lindo, maravilhoso, e que você não tem como você vende aquilo, né? Uma das funções do artesanato é gerar renda extra, né, Zilda? Isso. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Ajuda a complementar a renda, ou por vezes pode passar a ser a renda principal da pessoa. Pode, pode. Quem tem, assim, um tempo pra, inclusive, pra bordar o dia todo, nossa, ele vive muitíssimo bem com o artesanato, né? Flor cabe em vestido, flor cabe em decoração, né? Flor cabe em tudo. Caixa, cestas, chapéu, sapato, bolsas, chinelos. Em tudo quanto é lugar, você pode aplicar a flor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos na mesma linha do quadro. Eu até fiz uma graça aqui, que eu vou pegar a bandeja e tá pronta pra vocês verem. Então, imagina que chique você vindo servir um cafezinho. Eu não sei se o Ninho vai conseguir mostrar pra gente aqui. Aí, você coloca a bandeja e você tá olhando daí e falando, nossa, uma bandeja. Que bacana, ela vai servir numa bandeja. Se você olhar, eu vou tirar daqui de cima, copinho, adoçante, o açucareiro. E, gente, dá uma olhada nessa bandeja. Você já pensou? O café não tem outro gosto, Zildar? Não é uma delícia você servir? Você imagina que chique, gente. E vai ficar mais legal ainda, quando você falar que foi você mesmo que fez, não é? Então, assim, a gente tem várias ideias. E aqui no canal do Artesanato, é o lugar onde a gente tem mais possibilidade, né, Zilda? De exatamente fazer isso de diferente, que a gente comentava, né? Então, assim, o cafezinho tá aqui, tá, Zilda? Tá bom? A gente pede pra já. Mas você tem a possibilidade de fazer aqui no canal coisas que, de repente, o pessoal não tá acostumado a ver. O pessoal tá bastante familiarizado de ver as flores na toalha, né? De repente, até num pano de copa, mas acaba ficando mais na toalha, porque é aquilo. A gente tem até medo de secar a mão na toalha. Mas, Zilda, posso ficar tranquila, não posso? Pode, pode ficar tranquila. Colocar uma toalha dessa no meu lavabo, posso secar a mão sem problema nenhum. Pode, pode lavar quantas vezes você quiser a toalha. A toalha pode lavar normalmente, igual você lava outras. Só que eu falo o seguinte, né, Zilda? Algum conselho específico pra conservar? Você não pode batê-la na máquina com outras roupas, porque são fitas. E fitas são finas, são delicadas. Vai que enrosquem alguma com outra roupa, então corre o risco de desfiar as flores. Mas o bordado não sai, não, viu? Não, né? Não. A gente pode ficar segura. Lava só com toalhas. Eu lavo separado. Separado. Toalhas com toalhas. Quem tiver um tempinho e for mais cuidadoso ainda, pode lavar até a mão, né? Pode. Você separa lá das outras. É uma toalha diferente, é uma toalha especial, né? Com certeza, mas... Tem um bordado maravilhoso. É claro que se você tacar no tanquinho, né, Zilda? Ah, não. Aí não dá. Se jogar lá com a calça jeans pra bater, o botão pode enganchar. É, também. Então, nas toalhas, né, o conselho é lavar a mão ou lavar a máquina separadamente das outras. Com a toalha ou com roupa de cama que não tem botão, não tem zíper, não tem nada. Aham. Pode bater na máquina assim que não deforma, não. Não estraga a flor, não, tá? E, Zilda, a gente sabe que você costuma trabalhar tingindo as fitas, né? Você matiza as fitas antes de fazer o bordado, né? Aliás, quem conhece os produtos da Zilda na vitrine do artesanato, que é a loja parceira do canal do artesanato, tá dentro da nossa página fazendo venda de material, quem conhece a vitrine, já viu os kits da Zilda, sabe que o que acompanha o material são as fitas que ela mesma tingiu, viu, gente? Então, assim, é um trabalho super exclusivo que você vai ver nas toalhas. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o tingimento, Zilda, você mesma que faz o tingimento, certo? Isso. O tingimento é assim, por exemplo, essa fita é branca, que vai comprar só a fita branca. Eu pego a tinta de tecido, dou uma molhadinha na fita, no álcool, molhar só, não pode encharcar. Isso. Ou eu, geralmente, o que eu faço? Eu passo, molho minha mão no álcool e passo na fita. E depois você passa a tinta e põe no sol pra secar. Quanto mais sol, toma mais fixa a tinta na fita. Depois, por exemplo, se você tingiu hoje, você não vai trabalhar com ela hoje. Tá. Você procura deixar pra amanhã. Tá, espera pelo menos 24 horas. Isso. Aí, pra lavar, é 72 horas. Depois que 72 horas, você pode lavar. Não. Solta. Não. Pode lavar, pode bordar sua toalha e pode lavar toalha que não solta a tinta. E, Zilda, por que você resolveu tingir as fitas? Porque, assim, fita colorida a gente até encontra no mercado, né? Mas você quis tingir as suas por quê? Olha, eu vou te falar por que que eu comecei a tingir. Eu bordava, eu trabalhava com as cores normalmente. Assim, quando eu comecei. Só que eu adorava cores escuras. Sim. O azul marinho. Sim. O vermelho. O vinho. Só que, quando eu ia lavar a toalha, soltava. Soltava a tinta. Sim. Aí, eu falei, gente, eu estraguei a minha toalha. Estraguei. Então, Zilda, quando você bordava com a fita de cetim, essa que a gente compra, azul marinho, quando ia lavar? Amarela. O laranja, soltava a tinta. Até o laranja? Até o amarelo? Aí, eu falei, gente, eu não consigo. O que que eu vou fazer? Nossa, eu bordava, eu chorava, porque a primeira vez que você lavava a toalha, a toalha estava toda manchada. Porque, além de desbotar a fita, manchava a toalha. Aí, eu falei, eu não... E tecei várias cores, várias marcas de fita. Gente, essa informação é super importante. Pra você prestar atenção. Porque, às vezes, você vai descer lá, no armarinho, vai ver uma fita vermelha maravilhosa, vai fazer uma toalha maravilhosa, e na primeira vez que você lavar ela, você vai entender o porquê que a Zilda tingiu a dela. Então, hoje, eu não sei se solta a tinta ainda, né? Porque nunca mais eu comprei. Aí, o que que eu fiz? Eu fui, comprei, sempre tem a tinta de tecido, eu comprei a tinta, eu falei, vou fazer um teste, comprei a fita branca, fiz um teste, foi assim. Aí, depois, lavei, deixei de molho no sabão, pra testar, ver se não sai. Aí, não sai, eu falei, pronto, resolvi meu problema. Então, eu só compro fita branca e eu tingo a cor que eu preferi. Olha, gente, ao mesmo tempo que dá mais trabalho, né, Zilda? Dá. Mas dá mais liberdade, porque você pode definir a cor do seu trabalho. Isso. Você pode mesclar de várias cores também. Os tons. Que tipo de tinta que você usa pra tingir, Zilda? É a tinta de tecido. Tinta de tecido. Gente, tinta de tecido tem tudo quanto é cor, né? Assim. Tem cada cor maravilhosa. E você pode misturar também, viu, Letícia? E você pode fazer a sua cor, né? Pode. Você mistura. E chega no tom que você... Não precisa achar que... Ai, caiu um pouco amarelo aqui, caiu um pouco vermelho. Eu estraguei. Não. Vai mesclando. Depois que você fazer a flor, é lindo. Lindo. As cores, ó. Pode olhar. Misturando as flores, as cores. Aquela... Vamos mostrar, ó. Aqui a gente consegue ver bem um trabalho de tudo quanto é tipo de cor, né? Isso aqui não é fita, né? Isso daqui é guipir, não é, Zilda? E tá tingido também. Tá tingido. Esse quadro aqui, o quadro vermelho, todas as fitas que estão aqui... Todas. Você tingiu, né? Todas. Esse quadro é um quadro bem colorido. Bem colorido. A gente consegue ver aqui e consegue ver também. Vou pedir pra ver se o Nil conseguia mostrar só uma florzinhazinha pra gente ver que mesmo na fita tem nuances, né? Então a fita, ela não é toda vermelha, um vermelho chapado, né? Ela tem ali um vermelho mais escuro, um vermelho mais caro. Olha lá que efeito lindo fica na... Sou eu que tô dando reflexo, ó. Olha que efeito lindo que fica nas flores. O fato da fita não ser uma cor só. Uma cor só. É. Lindo, gente. Lindo o trabalho. E assim, isso traz identidade também pro trabalho, né, Zilda? Dificilmente alguém vai olhar um bordado teu tingido e vai falar, ah, eu já vi um igual. Porque pelo menos nas cores a gente tem certeza de que o trabalho... Gente, olha essa daqui com cianinha. Eu não canso de elogiar, tá, gente? Não é que eu nunca vi nada disso, não. Eu já vi. Olha que coisa mais linda essa bege com cianinha azul aqui. Olha que lindo que ela usou. Dois tons, né, Zilda? Aí tem dois tons, não é? O azul e o bege. E a flor ficou maravilhosa. Então, assim, tingir também é uma etapa desse bordado com fitas. A gente promete que qualquer dia grava pra vocês uma diquinha rápida. Isso. De como tingir a fita pra você tentar fazer na sua casa, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, Zilda, então, não preciso ficar preocupada. Se fui eu que tingi a fita e eu respeitei tudo isso que a Zilda falou, então, tingiu, você vai esperar 24 horas pra secagem total, né? E 72 horas pra lavagem. Isso, Zilda. Vai escolher aqueles dias de bastante sol. Quanto mais sol, melhor. Até vou contar aqui, de vez em quando a gente liga pra Zilda. Zilda, vamos gravar? O que a Zilda fala pra gente? Fala, Zilda. Estou tingindo. Estou tingindo fita. Hoje tá sol. Exatamente. Letícia, vai chover a semana que vem? Eu tô sabendo que vai ter sol essa semana, então eu vou tingir fita. Então, tem um monte de segredinhos pra tingir. Tem. Não é só você pegar lá e tchum na tinta. Não é, Zilda? Aí vai dar errado. Dia que não tem sol, você mancha toda a sua fita e pode jogar fora. Mancha. O que acontece se não secar no sol, Zilda? Mancha. Mancha. Ela fica assim, por exemplo, a fita aqui. Se eu passei toda a tinta, só que ela secou na sombra, aqui não pega, vai ficando branca, vai ficando manchada, vai ficando escorrida. Horrível. Horrível. Você pode jogar fora porque não sai. Não fica legal. Tem o seu sol mesmo. Ah, que interessante. Isso é, ó, isso são segredinhos, gente. E a gente, vamos combinar, né, Zilda, que a gente vai gravar uma aula pra gente falar tudo disso pra você, tá? Pra você conseguir, de repente, tingir você mesma a sua fita pra fazer um trabalho tão bacana quanto esses daqui que a gente tá vendo. Zilda, a gente vê aqui nos seus trabalhos que tem as flores, tem as flores abertas e tem também os botões. Deixa eu achar uma aqui. Isso. Que tem flor e botão ali. Aquelas duas ali de cima do quadro vermelho, tanto a bege quanto a lilás com rosa ali, a gente vê que tem dois tipos de flor. Eu vou ali pra apontar, tá? Ó, aqui é a flor, é o botão, só o botão. E aqui já é a flor aberta. Então, há uma diferença entre elas, né? Isso. Então, Zilda, na hora de bordar, quando eu penso na flor aberta e quando eu penso no botão, quais são as diferenças mais básicas entre uma e outra? Então, a flor é o seguinte, né, Letícia, que você vai fazer várias pétalas e o botão você fez três pétalas, você fechou, franziu, puxou e franziu, ele já é o botão. Ele é bem mais simples, né? Bem mais simples, mas é o mesmo processo da flor. Ele leva, óbvio que ele leva menos material, né? Então, assim, uma coisa é você fazer a flor inteira e outra coisa é você fazer o botão. E eu também tenho a impressão, Zilda, que a flor aberta, a gente enxerga ela de cima. E o botão eu já enxergo ele de baixo, né? De baixo. A gente vê ali que aquela parte de baixo do... Eu esqueço o nome, Zilda, aquele pezinho da flor que a gente consegue... É, aí, aqui, isso, as pétalas a gente vê aqui embaixo, né? Isso. Tem, assim, é uma graça, porque dá pra fazer um trabalho inteiro só com botão, né, Zilda? Só. Dá, né? Vamos fazer uma aula um dia? Vamos. Só de botões? Só de botões. Porque tem botãozinho que é mais fechado, tem outro que é mais abertinho, né? Tem, tem um botão, você pode fazer um botão também com a fita 1, que é pequenininha, que tem esse no lilás, é outro tipo de botão. Outro tipo de botão. Então, tem vários tipos que você faz os botões. Então, nós vamos gravar. Olha, que estamos prometendo pra vocês, que a gente grava uma aula pra falar só de botões de flores, tá bom? Zilda, a gente já falou da lavagem das peças, então, como a toalha, a capa de almofada, vai poder lavar, tudo tranquilo. Só vamos tomar ali um cuidado, um certo cuidado, né, pra não estragar, gente. Tanquinho, jamais, hein? Tanquinho é pra lavar calçadinhas bem suja, né? Mas não é pra jogar tudo lá dentro, porque pode dar tudo errado, tá? Eu queria que você falasse pra gente de que cuidado, então, assim, gente, vocês observarem os quadros, o cuidado pra emoldurar um trabalho como esse, o vidro tem que estar na frente, né, Zilda? Porque, por exemplo, um quadro assim, a gente não conseguiria limpar ele, né? Se ele fica só sem o vidro. É, realmente, né, Letícia, o que vai acontecer? É lógico, as flores são fitas, são tecidos, né? São, então, demora, mas com o tempo pega pó. E o que você vai fazer? Não vai ficar um trabalho bonito sempre, com o tempo, é lógico, que vai pegar o pó, você vai tentar limpar, e lavar você não vai poder, que é um quadro. Então, você vai tentar tirar o pó com algum produto, já vai, não vai ficar bonito. A mesma coisa. Então, o que que... o vidro não, aí você dura 20, 30 anos, a flor tá a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu prefiro que ponha o vidro. E, Zilda, de qualquer maneira, é bom a gente evitar deixar uma peça como essa num lugar que bate sol, não é? O sol altera a flor? Não, não, porque a fita assim que você tinge, ela tem que tomar sol. Olha, que interessante, gente. Não, pode deixar. É lindo. Que não é uma pintura, né? E assim, a gente tem a honra de ter essas peças que não são toalhas, que são as peças que a gente elaborou com tanto carinho, que a Zilda executou de maneira tão primorosa. Elas decoram aqui a nossa recepção e tornam o nosso ambiente muito mais agradável. Ter uma... e é lindo, ele é super colorido, é vivo, dá outro ar, né? E não é aquela coisa, flor é lindo, gente, mas flor murcha. Flor, né? Eu tenho dó de arrancar flor, eu acho lindo. Ela perfuma, mas é um egoísmo nosso, né? Toda vez que você colhe uma flor, você mata ela, né? Ah, sim. E assim, eu achei fantástico do bordado da Zilda, porque as flores, elas têm uma simbologia, né? Assim, elas são dadas de presente, elas são usadas pra decorar um ambiente, né? Aqui em cima da mesa, a Zilda tem um... Eu vou pedir pra ela pegar aqui pra mostrar, pra gente conseguir fazer uma imagem bem bacana. Mas, gente, olha que interessante essa ideia. A Zilda pegou as flores dela, vira mais pra... Isso. Olha, gente, que buquê de flores. Maravilhoso. E qual que é a diferença de você dar um buquê de flores assim, e de você dar um buquê de flores naturais? Esse vai durar a vida toda, né, Zilda? Isso. Como esse daqui, olha, você pode pegar essa com, assim... Como ele vai ficar exposto? Você pega um lenço... Umedecido. Umedecido pra limpar? Isso. Olha! E você limpa quando? Isso já. Porque eu tenho uma caixa bordada com flores lá em casa. Ela já faz anos. Quando eu vejo que ela tá com um pozinho, o que que eu faço? Passo o lencinho umedecido e pronto. Lencinho umedecido. Que interessante. E assim, gente, agora você pensa um presente como esse. Dia das mães vem aí, né? Imagina que bacana você chegar pra sua mãe, ao invés de você chegar com aquele lindo... É lindo também, tá, gente? Buquê de rosas, ele é maravilhoso, super cheiroso. Mas dali 15 dias, no máximo, o que que acontece com a flor? A flor, murchou, juntou bicho. Você tem dó da flor, você tem dó da sua mãe, você fica com dó de jogar fora. E assim, gente, esse é um trabalho que você imagina só uma cama, imagina uma cama ou não de casal, e lá entre os portas travesseiros e os travesseiros você ter um buquê como esse. É lindo, é super diferente, né? Então, permite aí esse tipo de ideia. E aí, adorei a dica de limpar com lencinho umedecido. É isso, você passa. Ajuda, né? E já resolve. E não pega a fita no Letícia, ela não pega muito o pó. O cetim, ele é escorregadio, né? Isso. Ele não pega muito, entendeu? É igual um tecido. Zilda, eu tenho uma dúvida aqui que perguntaram pra gente. Dá pra fazer flor usando bordado em inglês? Sim. Dá? Dá. Tem como você dar uma demonstradinha aí pra gente? Já com seu bordado em inglês, não pode ser muito largo, senão... É, porque tem bordado em inglês que vai até uns 15 centímetros. Senão a sua flor vai ficar enorme. Mas quem quiser uma flor enorme... Isso. Pode tentar. Também. Pode pôr num vaso. Decorar um ambiente. Isso. Quer pôr na... É verdade. Olha, eu vou começar... Esse aqui é uma largura que vai dar uma flor não muito grande e também não é pequena. Você vem e vai alinhavando embaixo. Alinhavando com pontos largos, né? Isso. Não precisa ser ponto pequeno. Não precisa ser ponto pequeno. Vai alinhavando. Depois você... A quantidade, Letícia, que você alinhava é o seu tamanho da sua flor, viu? Tá. Se você quiser uma flor enorme... Enorme. Enorme. Olha lá, tá vendo? Ah, olha lá. A hora que dá o franzido, você já consegue enxergar como se fossem pétalas, né? Isso. Como se fossem pétalas. Olha. Então, dá sim pra fazer. E daria pra atingir também, né? Também, você pode atingir, não tem problema. Olha. Ah, olha lá, gente. Você viu como dá? Dá e vai ficar uma graça. É isso aí, ó. Tudo dá uma flor. Que amor. Vai ficar uma gracinha. Vamos alinhavar mais? Um pouquinho mais pra dar mais... Pra fechar? Isso. Então, tudo dá uma flor. E fica linda, viu? De bordada em inglês, uma flor de letícia. Olha. Ficou linda mesmo. Vamos fazer uma toalha assim, Vida? Vamos. Vamos. E a gente grava pro pessoal. Olha. Eu venho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar ela. Você só dá um pontinho. Une as duas pontas. Viro. E vou dar um ponto aqui. Olha. Depois que você corta. Você nunca corta um tamanho, porque você não sabe o tamanho da flor que você vai querer. Olha. Tá vendo? Olha lá, gente. Aqui, ao vivo. Dá pra fazer sim. Em questão de minutinhos, a Zilda pegou uma fitinha de letra. Olha lá, tá vendo? Um agulho e uma linha. Aqui, aí você pega uma... E com um pontinho simples de alinhavo, dá uma olhadinha. Olha lá. Que gracinha que ficou a florzinha que ela fez. Agora, aqui você põe uma pedra, uma pérola. Aplica um miolinho. Um miolinho. E aplica onde você quiser. Aonde você quiser. Dá pra fazer fivela pro cabelo da sua filha. Dá pra fazer. Dá pra enfeitar a tiarinha, que já caiu tudo as flores da tiarinha. Isso. Dá pra fazer uma toalha. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá. Na bolsa. Até no quadro. Você pode pôr também. Customizar a roupa, né, Zilda? A roupa, a sua camiseta, a sua briga. Tampa lá aquela manchinha que deixou a cruzinha. Aí você põe uma florzinha dessa e pronto. Acabou. Maravilha. Tá vendo? Maravilha. E dá sim. Zilda, queria aproveitar. Tem uma pergunta que a gente sabe que todo mundo faz. É a pergunta que não quer calar. Eu cheguei a essa conclusão. Quem mandou ela pra gente dessa vez foi a nossa amiga Heloísa DM. Heloísa, muito obrigada pela sua pergunta. Mas é a de todo mundo. O povo quer saber, Zilda. É. Quantos metros de fita são necessários pra fazer uma flor? Olha, não tem aquela medida certa. Por quê? Você vai usar. Você vai pegar essa fita. Essa fita é a fita 5. Que é a largura da fita. Depende da sua flor. É o tanto que você vai gastar. Então, não tem assim. Vai. Tem flores que vai 40 centímetros. Tem flores que vai 20. Tem flores que vai 30 centímetros. Tem flores que eu já vi que vai 80 centímetros. Outras vai 60. Isso, então, depende do tamanho da flor. Da flor. E também da fita. E depende o tamanho e depende o jeito que você vai fazer. Como aqui. Se eu vou fazer essa flor, uma flor flanzida. Então, ela não vai mais do que 30 centímetros. Se você resolve fazer uma de pétala. Uma flor de pétala. Aí ela já vai mais. Ela já vai uns 45, 50. Se eu vou fazer uma flor, por exemplo, maior. Ela já vai uns 60 centímetros. Então, é assim. Então, gente. A resposta para a pergunta que não quer calar é. Depende da sua flor. Depende do tipo de flor que você quer fazer. Depende do tipo da flor. Depende do tamanho de flor que você quer fazer. E depende do tipo de fita que você está usando. Isso. E às vezes você imagina que com uma fita muito larga, você vai usar menos. Não. E não é. Vai depender do tipo de ponto que você vai fazer. Depende do tipo de... Depende da flor. E é o tamanho da flor que você vai fazer. Se você começar a franzir uma fita, aí você... Ah, essa flor ficou pequena. Você vai franzindo, vai franzindo e vai usando. Mas é isso aí. Depende. Gente, então, assim... Um metro de fita, com certeza, dá para você fazer umas três flores. Dependendo do tamanho que você tiver de fita em casa, vale a pena você elaborar uma flor que dê para o seu tamanho de fita, né? Isso. Então, você sabe que... A Zilda acabou de falar aqui. Então, se você vier no ponto simples, fazendo só o alinhavo, você vai usar menos fita. Menos fita. Agora, se você já vier no... Fazendo os pétalas. No zig-zag para as pétalas, você vai precisar de mais. Já vai gastar mais fita. Mas, com certeza, com o metro, você tem três flores, sim, para você já bordar alguma coisa. Tá. E, Zilda, fita de cetim. A gente sabe que existe fita de cetim simples e a fita de cetim dupla face, que é aquela que tem o lado brilhoso nos dois lados. Isso. Há diferença fazer bordado, o seu tipo de bordado, com uma e com outra? Não. Não? Não. Tanto faz, né? Tanto faz. Não tem lado certo, lado errado. Não tem uma que escorrega melhor, outra que escorrega mais difícil. Não, né? Não tem, não. Mas tá difícil de achar, você falou. Tá muito difícil. A dupla face, a fita dupla face. Geralmente, anos atrás, só existia. Hoje, é difícil de encontrar. Tá mais só a face simples, né? Queria que você mostrasse um pouquinho, Zilda, vai colocando aí na sua frente, esses diferentes tipos de fita que a gente tem aí. A gente tem gorgurão, não tem essa... Gorgurão. Essa laranja é gorgurão aqui, ó. Isso, é gorgurão. Essa é a fita... Mostra pra gente a diferença entre a fita zero e a fita zerinho. A zero. Deixa eu mostrar. Olha. Isso sempre é a dúvida. Vamos tirar agora, ó. Ela é fininha, mas ela é assim. A zerinho, ela é assim. Olha. Põe uma do lado da outra, Zilda, pra gente ver a diferença que tem. É quase o dobro? Assim, ó. É quase o dobro, gente. Olha. Olha. Então, existe fita zero e existe fita zerinho. Isso. A fita zerinho, ela é quase um cordão, né? Isso, quase. Ela é bem fininha. Bem fininha. Pra que que se usa mais ela? Eu uso muito ela pra quê? Pra mim fazer os pontos, os galhos e as folhas. Galhos e folhas. Isso. Verdade. Gente, assim, tem vários tipos também de ponto pra fazer. Então, os pontos do bordado são utilizados pra fazer a parte decorativa, né? A gente chama de pontos decorativos, né, Zilda? A gente gravou uma aulinha lá que tem diferentes tipos de pontos decorativos pra você fazer exatamente aí esses galhos, essas folhas. Mas a gente sabe também, né, que tem alguns pontos que eles são específicos da fita, né, Zilda? É da fita. Por exemplo, o ponto japonês, que fica a coisa mais linda. É da fita. É um ponto só de fita, né? Só de fita. Só se faz na fita. Só se faz na fita. É um ponto torcido também é só na fita. É verdade. E tem o ponto atrás, o ponto perna, o ponto corrente. São os famosos. São os famosos. Esses pontos, o bordado de fita tirou do bordado de linha. Tá. Esses pontos, ele é de linha. Então, começou com o bordado de linha. Então, esses pontos é usado na linha e usado na fita também. E aproveitando, Zilda, tem diferença bordar na fita e bordar na linha? Muita. Muita. Eu não sei bordar. Gente, eu adorei. Desculpa. Como que a Zilda... Não sei. Eu sou sincera. Que faz essas flores maravilhosas. Não sei. Não sabe bordar. Achei divertidíssimo, Zilda. Eu acho lindo o ponto cruz. Mas não. Eu já pensei. Não. Não consigo. É duas coisas que eu não consigo. Não tenho vergonha de dizer, gente. Eu falo com uma prazer. Zilda, não é vergonha nenhuma, pelo amor de Deus. É bordar com linha e fazer crochê. Não sei. Não sabe, Zilda. Eu acho que a linha é minha inimiga, a linha. Não fala assim. Você se dá tão bem com ela. Não vai. Eu já tentei. Eu acho... Admiro quem faz crochê. Admiro quem borda com linha. Qual é o ponto cruz. Mas não vai. Não sei. Então, assim... O que fica bastante evidente com esse testemunho da Zilda aqui é que, de fato, não é o mesmo raciocínio que você usa para bordar com fita e para bordar com linha. Assim, realmente... E eu acho, Zilda, que até da nossa experiência mesmo de gravar as nossas aulas, gente, é muito mais rápido bordar com fita, né, Zilda? Ah, sim. Muito. O trabalho rende. Rende. Gente, vocês pegam todas as nossas aulas. Nenhuma delas vai passar de 30 minutos. Não passa. Porque a execução de uma flor, ela é super rápida. Mesmo a Zilda explicando tintim por tintim, né, Zilda? É rápida, porque, Letícia, você em 10 minutos, você faz as flores. E o bordado de fita é isso. Você pega, máximo, três flores e você põe na toalha, você pega a fita a zero, você faz uns galinhos, faz uma folhinha e pronto. Zilda, dá para produzir? Você pensa aí da sua experiência, quantas toalhas por dia? Dá muito. Se eu pegasse e falasse assim, aceitei uma encomenda, vou fazer 50 toalhas. Não, umas 50, eu não sei, não dá para fazer. Mas eu fiz umas 10, 15 por dia, você borda tranquila. 10, 15 por dia, gente, 10, 15 por dia. Eu bordo. Vamos lá, por quanto, Zilda, você vende uma toalha das mais simples? As simples? Mínimo, um mínimo. Um mínimo, uns menos de 50 reais por uma. Gente, 50 reais. A Zildinha está me dizendo aqui que a gente vai fazer 10 ou 15. 10 toalhas de 50 reais são 500 reais por dia. Gente, sim. Imagina se você consegue pegar uma encomenda e o cara te pede 50 toalhas. 50 toalhas, 50 reais cada uma, 2.500 reais. 2.500 reais, que você fazendo 10 por dia, em 5 dias, você garantiu uma rendinha maravilhosa. Com certeza. Fazendo um trabalho artesanal, que vai ser bom para você, vai ajudar na sua cabeça. O artesanal tem essa função mesmo. E um trabalho maravilhoso. Sem sair de casa. Todo mundo gosta do bordado difícil. Gosta, gente. Isso é fato. Isso em todos os lugares. Quem ganha de presente, nossa. Não, enche os olhos. Enche os olhos porque, não sei, eu que sou uma pessoa, às vezes, as pessoas vêm na minha casa, muito comprada de presente. Ai, Zilda, dá ideia qual? Eu falo, eu sou suspeita, né? Para ele falar, não, essa está mais bonita, leva essa. Eu falo, não, escolhe o que você gostar. Mas, até eu, porque um dia, eu falei até na minha casa, meu marido falou, nossa, eu não acredito que você está falando isso. Eu falei para ele assim, eu queria um dia ganhar uma toalha de bordada de fita de presente. Ah, Zilda. Aí, ele falou para mim assim, eu não estou ouvindo o que você está falando. Ele falou, sabe isso que vai acontecer? Nunca. Gente, não, não vamos deixar isso acontecer. A Zilda quer ganhar uma toalha bordada de fita. É, porque eu falei assim, porque eu boro, então eu tenho as minhas, mas eu acho que é gostoso uma pessoa chegar e falar assim, olha, Zilda, eu bordei essa toalha de fita, não é igual a sua, mas eu vou te dar de presente. Nossa, eu vou ficar feliz da vida e vou guardar com o maior carinho. Por quê? Vamos fazer, gente. Não é gostoso? Não, e é uma delícia ganhar um negócio que você sabe que foi, eu tenho isso, assim, eu gosto muito de dar e de receber presentes artesanais, né? Tem outro valor, quando você sabe que foi a pessoa que fez, que ela colocou, que ela perdeu um pouco do tempo dela ali, perdeu não, que ela ganhou o tempo dela ali, fazendo, né? Tem algumas lendas orientais que falam que toda vez que você faz um trabalho manual, você está melhorando a sua própria alma, o seu próprio ser, porque naquele momento que você está concentrado fazendo aquele trabalho, a sua mente não está trabalhando pensando bobagem, pensando besteira. Então, assim, é um momento em que você purifica a sua alma. Quem conhece a lenda do origami, dos passarinhos, os surus, você faz mil e você dá aquilo de presente para alguém que você está dando para ela a melhoria da sua essência. E eu acredito muito que o artesanato traga isso. Toda vez que alguém te dá um presente que ela fez, ela está te presenteando com o processo dela de melhoria. Isso. De desenvolver habilidades e tudo mais. Muito bacana. E meu marido fala, isso nunca vai acontecer. Ele fala para mim, quem vai chegar em você? Ele está enganado, menina. Ele fala assim, quem vai chegar em você e vai bordar uma toalha e dá para você, bem? Estou desafiado. Vai te dar outras coisas bordadas com linha, mas não falar na Zilda, borda ela até um monte. Que interessante. Mas é verdade, a pessoa pode pensar assim também, né? Mas, sei lá, é muito gratificante você ganhar um presente que a pessoa fez. É, não, eu acho também. Eu também acho. Maravilhoso. É maravilhoso. Zilda, agora eu quero que a gente... Você acredita que faltam só dez minutinhos para dar uma hora que nós estamos aqui? Nossa, como passa rápido. Bom, mas calma que eu ainda não... Eu ainda tenho aqui algumas coisas para a gente falar. Uma delas, a gente sempre fala disso, Zilda, mas vamos aqui falar melhor sobre isso. Vamos ver se você sabe. O que toda mulherada pede para você depois de um programa? O que elas queriam ver? Olha, gente. Vamos ver se é. Todas. Vamos ver. O avesso da toalha. Bingo! Gente, todo mundo... Zilda, não é todo mundo, Zilda? Todo mundo. Mostra uma vez se a gente gravava DVD, não era? Depois vinham uns e-mails assim... Vocês podiam fotografar o avesso? Mostrar o avesso. O que você acha, Zilda, por que você acha que o pessoal tem tanta essa preocupação com o lado avesso do trabalho dos bordados, Zilda? Porque o bordado com fita, Letícia, é fita. Então, você borda na toalha. Lógico que não é com linha, porque o ponto cruz é o avesso e o direito não tem. É perfeito. Mas é com a linha. O trabalho que você fazer com a linha também é perfeito o avesso. Agora, a fita não. A fita é grossa. Eu vou mostrar uma vez pra vocês. Pode mostrar. Se não tiver bem... Deixa eu ver. Vou pegar um que seja... Ai, olha aqui que avesso limpo. Então, o avesso é isso. Não vai ficar um avesso bonito, mas também não fica um avesso tão feio assim. E, sinceramente, gente, não me incomoda em nada. Eu também não. Eu acho, Zilda, que isso é uma coisa mais... É uma questão mais das bordadeiras. Você não acha que elas, talvez, tenham mais essa preocupação, né? Eu já li uma vez uma matéria que dizia que essa preocupação com o avesso é uma questão das brasileiras. É. Em nenhum outro lugar do mundo, nem no Japão, onde elas se preocupam muito com o acabamento, há essa preocupação com o avesso. Então, essa história de deixa eu ver o avesso é uma coisa nossa. Mas a gente já entendeu, até porque, como a Zilda disse, o ponto cruz, ele permite, nem sempre, mas ele permite que você desenvolva a técnica de fazer o avesso perfeito. É aquela vez que você pega um lado do trabalho, é lindo, você pega o lado do avesso e ele também é lindo. Mas, assim, eu garanto que ninguém vai colocar a toalha pendurada em casa... Do avesso. Assim. E também garanto que a visita não vai chegar olhando atrás, tá, gente? O lindo do trabalho, o bonito do trabalho, tá aqui, né? Era o que diziam as japonesas nesse artigo que eu li, né? Não interessa o processo, interessa o resultado, né? Mas as brasileiras têm mesmo isso. Eu escuto muito, e eu escuto muito desde quando eu faço produção de artesanato, e o avesso. E o avesso. E da Zilda, a gente ouviu muito, né, Zilda? Muito. Com relação aos DVDs, mesmo comentário de aula de programa de televisão. Vocês não mostraram o avesso, vocês não mostraram o avesso, né? Então, você acha, Zilda, existe alguma maneira de esconder o avesso? Olha, Letícia, tem gente, sim, que eu já bordei jogos. Ai, eu não quero esse avesso parecendo, tudo bem. Ai, você pega um tecido e põe no avesso da toalha. Tá, você cobre com outro tecido mesmo. Cobre com outro tecido. Só que, acontece, você vai... Por exemplo, eu tenho aqui um tamina. Tá. Um tamina, esse aqui. Eu posso até pegar, pegar ele, cortar do tamanho da trama da toalha. Eu vou ter que pôr na toalha inteira, porque só o pedacinho de bordado, eu vou acabar com a toalha. E você põe no avesso. Isso daqui, ele pode, com o tempo que você lava, ele encolhe. Então, sua toalha vai ficar assim. Eu já vi, vale. Eu vou te contar, então, Zilda. Fica assim. Então, você estragou a sua toalha. A época que eu aprendi a bordar, eu aprendi a bordar a menina, porque a minha mãe sempre foi artesã. A minha mãe sempre foi artesã, sempre fez trabalhos manuais. Então, ela, eu tinha, sabe aquele kitzinho de ponto cruz? Isso. Eu tinha o kitzinho de ponto cruz, mas a minha mãe, naquela época, fazia toalhas pra vender. Bordava ponto cruz na toalha pra vender. E nessa época, não existia toalha com barra de etamine. Então, o que que a gente bordava? Faixa de etamine. E aplicava na toalha. E costurava na toalha. E realmente, isso que a Zilda tá falando é verdade. Todas as minhas toalhas, já tem anos, borda dura. Mas ela é assim, chega na faixa, ela faz isso, depois ela volta. É a mais pura verdade. Então, o tecido, ele encolhe. Então, ele estragou a sua toalha. Ele estragou a minha toalha. É, assim, o bordado continua lá. Tá lindo. Ninguém vê o avesso. É por isso que eu falo. É uma coisa recente. Ninguém vê o avesso, gente. As toalhas, elas não tinham um barrado de etamine. Não tinham. Então, se você quisesse ter uma toalha abordada, a barra de etamine seria aplicada à toalha, né? Em cima da toalha. Quer dizer, minha mãe tinha as duas habilidades. Ela tinha a habilidade da costura, que era pra poder pregar a toalha. Isso. Então, assim, se você não tivesse a habilidade da costura, você ia ter que desenvolver. É. E, assim, eu acho, gente, que, sinceramente, não há problema nenhum em ter um avesso, por mais que ele seja... Não, não há problema nenhum. As toalhas, todas essas toalhas, cada uma 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 vez, e vocês nunca viram, porque não é esse o foco da nossa aula, né? É. E outra coisa também, tudo tem avesso. Tudo. Até a gente, né, Zilda? Você pega um tecido estampado, ele é lindo, todo colorido, florido, no direito. Pega o avesso pra você ver. Não vai ser fácil. Não é, então. E eu acho, prefiro que fique assim, não cubra o avesso, não, que você vai estragar a toalha. É, eu também prefiro, viu, gente? E assim, você lava sempre, pode lavar sempre. E nunca vai ter problema. Não. E a toalha colher um pedaço. Isso, não encolhe. Gente, eu tô aqui vendo as nossas aulas. Ó, a gente já gravou... Como que fala? Suporte de guardanapo. A gente gravou manta de bebê. A manta de bebê ficou um arraso. A gente gravou almofada. Não é essa que tá aqui. É uma outra. Tão linda quanto, eu ouso dizer, que é mais linda. Nós gravamos uma caixinha que é porta absorvente com uma flor de voal, gente. Que é a coisinha mais linda. Você vai aprender diversos tipos de pontos decorativos. Tem uma sacola de praia decorada com flores. A sacola, quem fez foi a professora Carmen Freire, com crochê endurecido. E a Zilda decorou com as flores do bordado. Ficou linda. Vocês não podem perder. Falamos do avesso do trabalho. Já falamos aqui da diferença da linha e da fita. Zilda, a Esli perguntou pra gente... É. Se pra alguém que tá começando a fazer o seu bordado, o bordado com fitas, o tecido como o etamine, que é esse tecido que tem os furinhos mais marcados, se ele facilita... Facilita. Facilita. Muito. É, você não usa eles na mesma lógica do ponto cruz, né? Que é aquilo que você vai contando, mas... É, facilita muito, que é isso, né? E você sabe que todas as toalhas têm um tamine pra bordar. Tem o etamine, né? Isso. Gente, é... E o etamine, você pode fazer caminho de mesa, usar almofada. Ah, é. Já faz direto no etamine e hoje a amine permite um monte de coisa, né? Então, e facilita muito. Caminho de mesa, amiga. Caminho de mesa. Vamos fazer um caminho de mesa, Zilda? Vamos. Vamos. Então... Minas, vamos combinar, então, nós vamos gravar uma aula de caminho de mesa. Isso. Porque eu já fiz caminho de mesa com outros materiais, mas com esse vai ficar lindo, imagina. Vai, fica. Porque aqui é fácil você bordar, ó. E aí, Zilda, pensando pra gente encerrar... Eu queria que você desse um conselho pra quem tá... Um primeiro conselho pra quem nunca fez. É uma técnica fácil? É fácil. Você aconselha as pessoas a... Pelo menos tentarem. Tentar. Dá pra fazer. E aprende, sim. Talvez... Eu já vi pessoas... Ai, que me ligam, que me veiam na televisão. Ai, Zilda, tô em... Tento, 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 não consigo. Eu falo, calma, é assim mesmo. Eu também passei por isso. É. Mas, olha, Zilda, eu vi, principalmente pra fazer a rosa, eu viro, eu viro, mas não fica igual a sua. Eu falei assim, olha, hoje eu, porque quando eu aprendi a bordar, eu guardei todas as minhas peças. Você guardou? Guardei. Isso é muito legal pra ver, né? Se eu mostrar, eu falo, se eu mostrar pra vocês, olha, minha... Eu tenho vergonha de olhar, eu falo, eu não acredito que foi eu que fiz. Eu falo, não, a primeira fica horrorosa, fica feia. Mas, olha, Zilda, que bacana. A gente não pode ter vergonha. Não, não tenho. Vamos combinar, Zilda, você tem essas peças ainda? Tem, algumas tão amarelas. Mas vamos trazer. Sabe por quê? Isso ajuda, eu acho que isso ajuda muito. Aquela menina exatamente que falou, eu não consegui virar. É bacana que ela saiba que você também nas primeiras não conseguiu virar. Eu não consegui, não. E que vai ser assim mesmo, que um dia você tá virando elas maravilhosamente bem. Isso, eu não tenho vergonha. Igual aquela rosa ali, atrás de você, Letícia, lá em cima. Eu queria aprender, a professora que me ensinou, se eu dei umas aulas, eu virei, virei, eu não consegui, eu não consegui. Sabe o que eu fiz? Eu mandei, eu pedi, pelo amor de Deus, pra ela me fazer uma flor, eu cheguei em casa. Tem vergonha de falar não. Não, não pode ter, não. Eu passei o ferro nas dobras. E aí? Pra mim, aí eu desmanchei a flor, eu sabia como, onde que era. Foi assim que eu aprendi. Olha que interessante, gente. Aí eu vi que eu passei o ferro, ficou, né? As dobras da flor. Eu falei, ai, agora é assim. Mas eu quebrei a cabeça, mas eu fiz. Era assim, a primeira é horrorosa. Feia mesmo. Eu falo, gente, não se preocupa. A minha também. Mas você enxerga. E é treino, né, Zilda? É isso. Eu sempre digo que a primeira peça fica mais ou menos, a segunda fica melhor. É, depois vai indo, vai indo. Da terceira em diante, fica lindo. Já vai ficando, vai, é isso aí. Maravilha. E pra quem faz, pra quem tá começando no artesanato, tudo bem. Mas quem tá começando um trabalho com bordado de fita, você aconselha a começar por qual tipo de flor? Por qual tipo de fita? A franzida. A flor franzida sempre com a fita 5. A mais simples. Ela é rapidinha de fazer? Ela é rapidinha e a melhor. Dá pra gente fazer uma só pra mostrar pra ela? Não, é só isso aqui, olha. Olha lá, que legal. É só você franzir, que é essa que tá próxima de você, ó. É, essa daqui sim. É, e com essa fita é a mais fácil. Depois você vai com as outras... É só isso aqui, Letícia, olha. Coisa fácil. Fácil. Você vem no alinhavo. No alinhavo, ponto simples. Você tá fazendo ponto simples, dando uma distanciazinha do ponto. Não precisa, pode dar um ponto pequeno, um grande, porque, lógico, eu vou puxar a linha. E sempre a linha dupla. Linha dupla. E que tipo de linha? Eu uso. Pode ser qualquer tipo de linha? Não, uma linha que ela seja um pouco resistente, a linha 10, ou essa aqui é um fio de nalho. Porque você vai puxar, então, não puxar na franzida, você corre o risco de arrebentar. Então, se for um fio mais fraquinho, né? Isso. E é só isso, ó. Então, você não se preocupa com os pontos, porque os pontos você vai dando um maior ou menor. E na maioria das vezes, os pontos ficam todos invisíveis, né? Eles ficam escondidos, né? Pode ir tudo com a sua linha branca, que é a linha mais resistente. Pode, pode. Mais resistente, porque, olha, a hora que eu puxar, não vai aparecer os pontos. E você vai, você faz uns 30, 40 centímetros, alinhava uns 30, 40 centímetros, e você já fez a sua flor, ó. Então, começar com essa aqui, vai fazendo umas duas, três, e vai aprendendo, até você aprender. Com certeza, ela faz isso aqui, ó. Ó lá, ó lá, tá vendo? Sempre acontece, você puxa, porque a linha está dupla. Então, acontece isso, mas não desanima, não, ó. Se você quiser uma flor mais franzidinha, ponha mais, é isso aqui. Ó lá. Ó lá. E você já fez a flor. E rapidinho você faz. Rapidinho, foi segunda. Isso. Faz umas quatro, cinco flores, ponha na toalha, você já bordou. Pronto. Maravilha. É isso. Maravilha. Aí, até você fazer, Letícia, uma flor de linha, até você bordar todas as pétalas com a linha, demora. Demora. É por isso que eu, isso eu falo, assim, gente, essa é uma das principais diferenças no bordado entre fita e linha. É. O quanto rende o trabalho. Rende. Rende. O bordado em fita é um trabalho que rende. Você ia conseguir produzir uma quantidade maior de peças do que se você, por exemplo, resolver bordar no ponto cruz. Isso. Na verdade. Até você preencher as pétalas das flores. Mas, para você fazer as folhas, para você fazer os galhinhos, você já bordou umas quatro, cinco de confita. Maravilha. Então, Zilda, para encerrar, a gente diz para elas, então, o que é importante é não desistir, não é isso? Não, não desiste, não. Consegue, todo mundo consegue. E dá para mudar a vida, não dá? Dá para mudar. Dá para você mudar o seu dia a dia, acrescentando uma atividade nova. Dá para você mudar a sua realidade financeira, tendo uma renda extra aí, né? Isso. E o artesanato faz só bem, certo? Certo. Olha, gente, a gente vai combinar mais vezes com o Zilda aqui, tá? Vamos responder de novo todas as perguntas de vocês, certo? Também, se vocês quiserem ver alguma coisa específica aqui, para a gente falar nesse momento, tudo aquilo que não cabe na aula, né? Ou aquilo que a gente não consegue fazer no momento que está dando aula, esse espaço é um espaço reservado para a gente bater exatamente esse papo, conhecer um pouco mais da história da Zilda, inclusive que a Zilda não gosta de bordar com linha. Muito legal ver eu saber disso, Zilda. É interessantíssimo. Não é que eu acho lindo. É lindo. Não é que eu não gosto, eu não sei, gente. Habilidade, gente, tem a ver com habilidade, né? Isso, eu não sei, eu acho maravilhoso. Tenho, compro sim, bordados com linha, eu já comprei vários, eu tenho na minha casa, mas eu não sei bordar. Olha que interessante. E faz essas maravilhas aqui que vocês estão vendo e falando para mim, não sei bordar, adoro, Zilda. Não sei mesmo, eu vou falar que eu sei? Não, que eu não gosto, eu não sei, porque se eu sabia bordar com linha, bordaria também, também, né? Mas eu não sei, já tentei, não consigo. Não consegue. Que interessante. Gente, Zilda, muito obrigada. De nada. Por você ter vindo. Imagina, obrigada vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu gosto muito de tudo que a Zilda faz. Eu sou uma das que está lá atrás dela. Vamos fazer diferente, Zilda. Eu quero que as suas flores saiam só da toalhinha, porque eu acredito mesmo que é um trabalho fantástico e que a gente consegue fazer coisas maravilhosas. A gente já deu ideias muito bacanas no canal do artesanato. A gente deu ideia de taça, caderno de assinaturas, manta pra bebê, caixa, sacola. E se prepara que vem muito mais, que a gente já teve muita ideia legal, né, Zilda? Já, sim. Vem muita ideia boa por aí. Fica de olho, porque o Dia das Mães está chegando e a gente promete trazer novidade pra vocês. Certo? Com certeza. Então, Zilda. Beijo, gente. Próxima aula. Até mais. Até mais. Até a próxima. Tchau.